Vamos que vamos na humildade, DJ Jennings, DJ PH da VP, de BH comigo GW lança e você senta que ela gosta de dançar GW lança e você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar, Perereca tem que balançar Foi tão gostoso, foi tão bom, foi tão gostoso, foi tão bom Quando ela olhou pra mim, isso é toco é Swing Quando ela olhou pra mim, isso é toco é puissant Tá fula, tá fula, tá fula, tá fula, tá fula, fula dente e não tiro de dente O menor aqui tá tom Prosef bom fute sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro O menor tá fumadão e vai putar sem sentimento E vai putar sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Ela tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro Ela tá com latente, não tiro de dentro Vem na onda, sua filha da puta Nó se pega, vai sem camisinha Esse é o PHG Só na xereca da novinha Só na xereca da novinha Só na xereca da novinha Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sucou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Bem moleque, esse é o pique, montaria pra goçosa Suga, 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 que é piro que você gosta Suga, 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 que é piro que você gosta Suga, 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 que é piro que você gosta DJ Sizer, é DJ de band DJ, 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 DJ